E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico E no vídeo de hoje sim, chegamos ao quarto episódio da nossa série Acompanhando a Lireza Firuza de 0 a 2.800 de rating A partida que a gente vai ver hoje é um verdadeiro assombro, é espantosa Essa partida aconteceu no ano de 2018 Quando o Firuzinha tinha nada mais nada menos que 15 anos de idade Aqui ele está com 2.549 E na ocasião ele estava enfrentando o mestre internacional Ariane Golami Que era um mestre internacional do Irã, hoje ele já é grande mestre Então jogador extremamente forte e talentoso, também estava na ascendência do xadrez dele E essa partida, além de ser muito bonita, ela é muito instrutiva A gente vai aprender muito sobre a vantagem do desenvolvimento e também o poder da iniciativa Então te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta Que é o que o xadrez é, agora Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas está a Lireza Firuza contra o Ariane Golami E o Firuzinha, claro, começa dinâmico, E4 no favorito de Bob Fischer E está lá, vai enfrentar uma siciliana O Firuza joga aqui cavalo em E2, tentando sair um pouco das teorias Mas a gente vai ver que logo em seguida vai acabar transpondo para uma siciliana super normal Seguiu então aqui o lance E6, D4 rompe no centro Peão por, cavalo por e aqui já está dentro da normalidade de novo A6 jogado pelo Ariane e G3, olha lá O Firuzinha está preparando o fianchetto aqui na ala do rei Cavalo em F6, opa, toca o peão central Bispo em G2 não só defendendo o peão Como também preparando aqui o Roque curto, super lógico Dama C7 jogado pelo Ariane e Roque Firuza protege o rei dele Nessa posição foi jogado o cavalo C6 desenvolvendo E agora o lance em cavalo C3, o Firuza segue a mesma estratégia Botar as peças em jogo Seguiu então, bispo E7, torre em E1 E nesse momento o Ariane ele toma uma decisão aqui de trocar os cavalos no centro Ele jogou então cavalo por D4 E aqui o Firuza se deu conta que ele tem um lance intermediário Ele jogou E5 Ele não retomou o cavalo direto Mas ele atacou agora o cavalo na casa de F6 Provavelmente a variante que ele estava pensando é Quando o cavalo de F6 saltar Eu retomo aqui o cavalo na casa de D4 Estamos no jogo O problema é que o Ariane foi na ganância Ele falou, esse cavalo de D4 vai cair Vai, mas ele vai cair atirando Ele jogou aqui Cavalo por C2 Dando um duplo nas torres do Firuza Bom, o Firuza não tem como permitir isso Ele tomou dama por C2 Só que agora o cavalo de F6 segue ameaçado Então o Ariane saltou o cavalo pra D5 E claro, o Firuza não pode tomar de cavalo Senão, opa, tá caindo uma dama inteirinha O Firuza joga então Bispo por D5 Peão por e dama D1 E esse é um lance muito incômodo Porque agora eu tô ameaçando o cavalo por D5 Quebrando ali o par de bichos das pretas E também fica numa posição bem melhor Então aqui o Ariane jogou o lance D4 De novo com a mesma ideia O peão tá caindo? Sim Mas vai cair atirando Tocou o cavalo O lance provavelmente que tava guardando aqui o Ariane Seria dama por D4 E depois, claro, ele faria o rock E seguiria a partida Desenvolvimento normal O rei tá protegido O problema é que o Firuza não capturou esse peão Não, Rafazinho O que ele fez? Ele jogou aqui Cavalo em D5 Bom, esse é um lance chato, né? Porque eu toco a dama Toco o Bispo também Aqui o Ariane tem que defender a dama dele Ele saltou a dama pra C5 E nesse momento O Firuza aqui Ele vai jogar em cima Do desenvolvimento Da vantagem de iniciativa E ele não vai deixar O Ariane concluir o desenvolvimento dele Ou seja Ele não vai permitir que as pretas Possam fazer o rock Vai ter que jogar com o rei no centro Mas Rafael, como assim? Como que o Firuza vai impedir? Isso é só fazer o rock logo em seguida? Então, o Firuza jogou aqui o lance Dama em F3 Que é um lance muito, muito forte, tá? Porque ele defende o cavalo E impede Que as pretas possam fazer o rock Como assim, Rafael? Bom, o Ariane jogou aqui o lance Dama C6 E vocês devem estar dando gritos Aí do outro lado Rafael, meu guri Por que o Ariane não fez o rock aqui? O que que tá acontecendo? O Firuza impediu? Como isso? Então, se fizer o rock aqui Perde a partida Porque o Firuza calculou aqui o lance B4 E observem lá A dama não consegue mais defender o bispo na casa de E7 Perde uma peça inteirinha Então, o dama F3 do Firuza é muito Mas muito venenoso Por conta disso Depois desse dama F3 jogado no tabuleiro O Ariane jogou aqui o lance dama C6 Só que esse lance de novo Ele impede que as pretas agora possam concluir o desenvolvimento Porque o bispo tá sempre caindo aqui na casa de E7 Seguiu a partida então com o lance bispo em D2 O Firuza segue o desenvolvimento Agora tá preparando pra trazer a torre pra C1 na cara da dama Foi jogado então B6 aqui E nessa posição o Firuza joga aqui um lance Que é um assombro Espantoso Assustador, eu diria Bom, o lance mais natural que qualquer ser humano jogaria Inclusive eu, claro Seria a torre C1 Parece super natural Provavelmente o Firuza deve ter visto a continuação com o bispo C5 Que seria uma das melhores respostas pras pretas aqui E esse é um lance tentador Porque dá vontade de jogar B4 O problema é que se jogar B4 aqui é a partida equilíbrio Porque agora as pretas jogam o bispo B7 E basicamente se eu tomar ali tá caindo o cavalo Então um drama aqui Deve ter sido a linha que acabou assustando um pouco o Firuza Que daria igualdade aqui pras pretas, né Por conta disso O Firuza jogou aqui um lance que é genial Um verdadeiro assombro Nessa posição ele jogou E6 Olha que lance é esse Ele avança o peão numa casa que tá super protegida Mas esse é um lance muito, muito forte aqui Bom, pra gente ter noção do que aconteceu Nesse momento o Aryan jogou aqui o lance rei D8 A gente vai entender por que ele fez esse lance Por que que não dá pra tomar com os peõezinhos aqui então Esse é o grande mistério Primeiro tema tático Se tomar com o peão de D Leva cavalo F6 check E opa Cai inteirinha a dama na casa de C6 E aqui as brancas ficam completamente ganhas Outra continuação possível Por que que eu não posso tomar com o peão de F Então se tomar com o peão de F Tem outro lance que é uma obra de arte aqui Que é torre por E6 Olha que lance Bom, esse lance parece que eu tô dando a torre Mas eu tô apertando A ameaça do ganhar Também o bispo aqui na casa de E7 E de novo Se tomar de peão Então cavalo F6 check E cai a dama E se tomar de dama Se tomar de dama Leva cavalo C7 E isso aqui é um verdadeiro garfo de três dentes Tô tocando o rei Tô tocando a torre Tô tocando a dama Então eu ganho aqui de brancas Então não pode fazer nenhuma captura aqui em E6 Claro O Arião, jogador forte Viu isso Ele tirou o rei Que seria o tema principal, né A gente vê que todas as linhas Tão relacionadas ao check Então ele tirou o rei da casa de E8 E a partida segue agora Com a tomada aqui do peão de F7 O Arião então joga o lance Bispo em B7 Pressionando o cavalo Só que aqui Opa Tem uma torre capturando um bispo O Firuza tomou Torre por E7 E agora veio dama por D5 Cuidado, hein A torre do Firuza Tá completamente solta Na casa de E7 Mas aqui O Firuza tá promovendo o peão Então ele promoveu F8 Foi jogado dama Torre por Dama por Rei C7 E bum Bispo em F4 Trazendo o bispo Pra participar da festa Que é o ataque Chegou o convite pro bispo Foi jogado então Rei C6 E muito cuidado Nessa posição de novo Um lance muito tentador É jogar o lance Torre C1 Só que aqui é um lance Perdedor, tá O Firuza não jogou esse lance Ele jogou o lance mais forte aqui O lance número 1 do Stockfish Que é dama por G7 A gente vai entender qual que é a ideia Mas se o Firuza tivesse jogado Torre C1 Que é um lance muito tentador Pra continuar os ataques Os cheques É como dizem Capivara gosta de dar cheque Eu já teria dado esse cheque O problema é que se jogar esse Tu perde Depois de rei B5 A dama tá ameaçada E agora as pretas Tão ameaçando mate Aqui na casa de E2 Um verdadeiro drama Seria uma péssima forma De terminar essa partida Sensacional, né Claro O Firuza se deu conta disso Então depois do lance Rei C6 Ele tomou aqui O peãozinho E depois do lance B5 Tentando levar o rei Aqui pra casa de B6 E abrir a diagonal Junto com a dama Nessa posição O Firuza joga Dama E5 Que é como diz o Krikora O lance da preguiça Ofertando a troca das damas E aqui O Ariane Abandonou Essa partida Genial Mas Rafael Por que ele abandonou? Bom Porque basicamente Tô ameaçando mate Em um único lance Com dama C7 E se trocar as damas Contem as peças no tabuleiro O Firuza tem uma Torre de vantagem Tá bom ou quer mais? Tá muito ganho aqui Com uma torre a mais, né Então tá lá pessoal Uma partida Quando o Firuza tinha 15 anos de idade Observem a precisão Dessa partida Tá no ar 95.3 Pro Alireza Firuza E 77.3 Pro Ariane Que hoje é um grande mestre Um jogador muito talentoso Também lá do Irã Então tá aí pessoal Se tu gostou dessa partida Não esquece do Likezão aí embaixo E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau